Bom, nesse módulo então, a gente falou sobre as principais ferramentas que você afiliado vai usar diariamente. E como eu disse, são as principais ferramentas para que você se torne um afiliado de sucesso. Falamos de plataforma, fontes de tráfego, cartão de investimento, estrutura própria e sobre o Google Analytics. Tudo do que eu falei você ainda vai ver muito pela frente, mas eu preciso que você entenda a importância. A importância de praticar, a importância de escutar tudo o que a gente está te falando, a importância de aplicar todo o conhecimento, a importância de ter disciplina. Ser um afiliado de sucesso é ser resiliente, é buscar entender que todo dia você precisa fazer o seu trabalho. Não é fácil, mas o resultado é incrível. E eu, Mari Marçal, como sua gerente, vou estar aqui sempre à disposição. Pode contar comigo. Então, eu encerro esse módulo e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.